Eu não sei o que é a minha roupa, eu não sei o que é a roupa! Eu não sei o que é a roupa! Eu não sei o que é a roupa! Como é que é isso? Obrigado! Feliz aniversário! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí